Felicidade Felicidade Desabar sobre os homens Desabar sobre os homens Desabar sobre os homens Menina ela mete medo Menina ela fecha a roda Menina não tem saída De cima de vando De lado Menina olhe pra frente Menina tome cuidado Não queira dormir no ponto Segura ou joga atenção De manhã Menina amanhã de manhã Quando a gente acorda Quero te dizer que a felicidade Vai desabar Sobre os homens Desabar sobre os homens Desabar sobre os homens Na hora Ninguém escapa Debaixo da cama Ninguém se esconde A felicidade vai Desabar sobre os homens Vai Desabar sobre os homens Desabar sobre os homens Desabar sobre os homens Menina ela mete medo Menina ela fecha a roda Menina ela fecha a roda Menina não tem saída De cima de vando De lado Menina olhe pra frente Menina tome cuidado Não queira dormir no ponto Segura o jogo Atenção de manhã Menina a felicidade É cheia de graça É cheia de lata É cheia de praça É cheia de graça Menina a felicidade É cheia de pano É cheia de pelo É cheia de pino É cheia de sono Menina a felicidade É cheia de ano 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 Menina a felicidade É cheia de ano É cheia de ano É cheia de ano É cheia de ano Menina a felicidade É cheia de ano 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 Echê-a-di, echê-a-di-ou, echê-a-di-a, echê-a-di-a, echê-a-di, echê-a-di-ou, echê-a-di.